Estou aqui com o Kiko Shred da Slippery de Campinas e a gente vai conhecer um pouquinho mais da banda agora que no Stay Heavy aí, Kiko, tudo bem? Fala um pouquinho da história do Slippery para o pessoal que ainda não teve a oportunidade de conhecer a banda. Bem, a Slippery é uma banda de hard rock, né? Hard metal, varia entre o hard rock e o heavy metal. Ela foi formada em Campinas no final de 2004 pelo nosso baterista, o Rod Rodrigues, e o outro guitarrista, o Dragão. Eles formaram a banda com o intuito de fazer covers de bandas que influenciaram a gente, né? Como Ratt, Dokken, Quiet Riot. E daí surgiu a ideia de compor músicas nossas, músicas próprias. Eu entrei na banda em 2007 para gravar o nosso primeiro EP, o EP Follow Your Dreams. Aí de lá para cá a gente vem fazendo show no Brasil inteiro, na região, no estado, né? A gente, em 2008, a gente gravou o clipe da música Too Young Hards, que está no YouTube, inclusive. Em 2012, agora no começo do ano, a gente lançou o nosso CD inteiro mesmo, o Full Lent, o First Blow. Tá legal. E é onde o pessoal pode ter mais informações sobre o Slippery site? Tem disponível na internet algum material para ouvir a banda? A gente tem nosso canal no YouTube, que é www.youtube.slippery880, o apóstolo e o S. A gente tem o site, que é www.slippery.com. E tem no Facebook, todos os integrantes da banda tem Facebook, quem quiser contactar a gente mais diretamente, assim, pode adicionar lá. Tem o Dragão, o Roger Rodrigues, o Érico Moraes, que é o baixista, e eu que sou o Kiko Shred. Tchau, tchau.